Então como que você formata o celular? Primeiro aviso, muito, muito importante, se você seguir o que eu estou fazendo agora, você vai apagar tudo que você tem no celular. Então agora, eu vou te mostrar como que você vai formatar. Então você vai dar apenas alguns toques na tela e o seu celular vai apagar tudo. Então, recapitulando, não faça isso, não siga esses passos se você não quiser apagar tudo. Mas então vamos lá, onde que eu faço? Onde que eu vou? Você deve ir nas configurações. Então tem dois caminhos, ou você arrasta a tela aqui com o dedo de fora da tela para abrir essa janelinha. Então assim, eu vou com o meu dedo, eu começo por fora da tela, que o meu celular está fora da tela, e eu arrasto para baixo. E aí, aperto na engrenagem. Essa é uma opção. Outra opção é você abrir a sua bandeja de aplicativos e aí você vai procurar essa opção aqui, configurações. Vai ter escrito configurações ou ajustes, tá bom? Aí você aperta aqui em cima e abriu o mesmo local, configurações. Depois você vai descendo e vai aqui em geral, aqui ó, gerenciamento geral, tá bom? Aperta em gerenciamento geral. Depois você vem aqui embaixo, ó, em restaurar, tá bom? Restaurar. Depois, aí a gente tem alguns tipos de restauração, tá? Então tem restaurar todas as configurações, configurações de rede, de acessibilidade e por aí vai. A formatação é essa opção aqui, ó, restaurar ao padrão de fábrica. Então aqui até descreve o que é. Redefina seu telefone para as suas configurações padrão de fábrica. Isso apagará todos os dados, incluindo arquivos e aplicativos baixados. Então o seu celular, ele vai voltar como se fosse, como se você tivesse acabado de comprar. Sem nenhum dado seu, sem foto, sem vídeo, sem WhatsApp, sem nada. Você vai apagar tudo. Aí você aperta aqui em cima e aqui ele vai dar um aviso. Ele vai te dar mais, assim, informações do que você está fazendo. Então todos os dados serão apagados do telefone. Olha, todos os dados, incluindo aquele, mostra o que está incluindo. Conta Google, sistema e dados de aplicativo, configurações, aplicativos baixados, músicas, imagens, todos os outros dados do usuário, conteúdo e aplicação da operadora, chave de decodificação para arquivos no cartão SD, tá? Então, em alguns casos, não será possível usar os arquivos criptografados no cartão SD após redefinir as configurações. Outra coisa também, chave privada armazenada nessa opção aqui, tá? E aí, você está conectado na seguinte... E aqui, depois, ele te mostra quais as contas, né? Quais aplicativos que estão com as contas abertas. Então, aplicativo do Skype, Messenger, WhatsApp, tá vendo? Então, mostra isso aqui tudo, os e-mails que tem. Então, ele está mostrando. Os seguintes aplicativos serão desinstalados. Alguns aplicativos podem ser reinstalados após a redefinição, dependendo da sua operadora. Então, aqui ele mostra todos os aplicativos, né, que vão ser desinstalados. Então, tudo isso aqui vai ser removido do celular. E aí, tem um botão de redefinir. O que vai acontecer nesse momento? Se você quiser fazer a redefinição, se você quiser formatar o celular, você aperta aqui no botão de redefinir. Eu não vou apertar nem para correr o risco de apagar tudo do meu celular. Mas, depois que você apaga aqui, você tem que colocar uma senha, a senha do seu celular. E aí, vai aparecer na tela todo o passo a passo certinho que você precisa fazer para formatar o celular. Então, primeiro, depois que apertar aqui, ele vai provavelmente perguntar se você tem certeza. Depois, ele pede para você colocar a senha. E aí, provavelmente, deve aparecer a opção aqui para você apertar e realmente executar a restauração para o padrão de fábrica. Então, depois que você aperta e começa o processo, não tem como voltar mais, não tem como recuperar arquivo do celular mais. O celular é apagado tudo o que tem dentro dele e depois ele vai reiniciar algumas vezes, apagar tudo. E aí, quando ele ligar de novo, ele vai estar como se você tivesse acabado de comprar. E aí, vamos lá.